Música 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 Eu sei que pode me perdoar Mas eu descer e vou pra ti Vem me ensinar Vem me abraçar Jesus Cristo nos amor Música Toda a você cuidou também de mim Não vejo amor tão grande assim Você é o meu tesouro Eu te amo e abra a cabeça dentro do céu Por demonstrar imenso amor É o presente do Senhor